A gente tem que achar outro lugar que tem respaldo de carro agora Por aqui ó, tem que ficar mais perto, tá ligado? Véio, o cara ali foi um louco dele, né? Esse cara já está escondendo ali, né? Esse cara já está escondendo ali, né? Esse cara está escondendo ali Um muro de rio O lance é aquele cara que abriu na nossa direita ali, véio Se o White não tivesse morrido pra ele Ele ia ficar numa posição ali que se ele escondesse do White Ele dava cara pra mim Se ele escondesse de mim, ele dava cara pro White Ele ia morrer Só que ele chegou e matou o White Na hora que eu escotei ele, acho que era tarde Não deu tempo o White está ali Já estava com ele, já Já deu um jeepzinho ali Tem um cara aqui, ó Tem um cara aí Tem um cara aqui, ó Um bandido aqui já, hein Deixa ele vir que eu vou moer ele Já pega o da rua já Já pega esse jeepzinho da rua aí, já Ele vai pegar, véio Já era, já era Da rua já era Entra na casa e já pega um pistola aí Aqui tem Dacia, aqui tem Dacia Não tem problema, pô, pô Tá jogando ali Pegou já os caras Vai, pega uma arma rapidinho aí, mata ele Tá não, vamo aí, vamo aí, vamo aí Aquele game, hein, Thiago Vamo que o Dacia é mais rápido Com a 12 aqui, bora Bora White, bora White, bora White Vai Enquadrar vagabundo Enquadrar vagabundo Olha o preço, tá um preço Olha ele lá, ó Vamos abordar esse filho da puta aí Perseguição policial Tô sem arma, não sei nada, véio Tô só de X9 aqui nessa porra Tá pegando 38 ali Tá lá na frente, ó Na pela rua, porra Faz diferença, não A gente deve pegar ele, pô Vamos pegar ele O negócio é cortar a caminha, assim, ó Vamos pegar ele na ponte de Na ponte do container A gente pega ele Eita, caralho, vai, 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 vai O meu, quando ele ia parar, já atropela Dô no pneu ou no cara? Tá no cara Tá no cara, dai Tá no motorista logo, véi Tá logo na lata do vagabundo Encoxa nele que eu vou dar ele já Vai, 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 vai Desespero deles agora Olha o sangue voando Toma Ah, Thiago, ai, tu fudeu Não, não, bugou aqui a parada, véio Bugou, bugou Acabou, é maior mesmo Estragou a perseguição, agora acho que o cara vai pegar Não, cara, ou Eu tinha virado, de repente o carro voltou, véio Já tava o sangue velho voando ali, meu irmão Ah, isso aqui tá Ae, parou Vai dar ruim essa porra Vai Fudeu Me levanta aqui, me levanta aqui, porra Vou voltar Vem White, vem White, me levanta aqui, porra Calma, deixa ele comigo Tem um cara atrás de mim, tem um cara atrás de mim Thiago, cobre, cobre, deixa que eu levanto ele Tem um cara atrás de mim Tem ali atrás de mim Ai, aí, da direita Cara, peça, está ali atrás de mim, olha aí Tem um Trouxo correndo atrás de mim Caralho Caralho Ai 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 Boa Levantei, levantei Acabou a bala da doze, véio Mata esse cara logo pra mim pegar lute dele Matou se cara logo pra mim pegar lute dele Mata esse cara logo pra mim pegar lute dele Na porrada, na porrada, na porrada matei Morreu? Morreu na porrada. Morreu todo mundo? Não, não. Tô de pistola, cadê? Ele tá aqui pro 345. Tamo safe, hein? Caralho, ele tem 3138. Eu teria um kit aqui, véi. Achei uma ligadura aqui. Vou rodar aqui. Olha ali, olha ali! É, N. Já me viu. Cuidado aí, Dilma. Não, aquele tá aí, atrás desse container amarelo. Não adianta, cuidado aí. Já era, já era. Boa, moleque. Boa. Caralho, empadrão vagabundo, hein? O cara tava de arco e flecha, fi. Vamos lutear, vamos lutear. Ah, vamos lutear o que dele? Dele vai lutear nada, né? O cara não tem nada nesse container aqui, não. Vamos jogar o gopoo logo, véi. Aqui tá safe. Vamos lá, é. Depois a gente volta e vem pra cá, que aqui tá safe. Vamos lutear lá na... Jogou o carro lá dentro do... Joguei, véi. Na loucura, fi. Fih, 38 ele fez o estrago, véi. 38 é over, cara. Ah, tem o cara na porrada, véi. Ah, depois vocês pegam esses jeep aí... Oh, véi, deixa o lugar que tá safe pra gente lutear depois que a gente chegar aqui, véi. Segunda vez que a gente pega esses meliantes de jeep aí. Ah, tá gravando, tá gravando. Ah, tá gravando, tá gravando. Já é. Volta lá, como é que pega meliante 2. Segunda... Segunda edição, véi. E agora foi polícia brasileira, man. Foi 38. 38. 38 e 12. Tá bem que eu peguei aqui 38 ali na garagem. Não, você ainda pode sair dali sem dar alguma arma, não. Pelo menos uma 12, uma pistola, qualquer bosta. Quando aparece com play, só aparece link de arma, véi. E o cara tava com uma pistolinha, véi. Chegou dando teco, papapá, 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 papapá. E eu só metendo na cara e dando uma pipocada. Pegou um, pegou duas e caiu. Tava de 45. Aquela hora do carro ali, eu já deixei eles amaciados, tá ligado? Já desceram arregaçados, galera. Amaciado é foda. Só vi o sangue voando. Maceou aqui depois. Maceou a carne. Ai, ai. Nossa, essa careça. Ô, nebreza. Eu vi ele correndo, aí ficou o idiomar de um lado e eu do outro. Quando ele deu as costas, a cara foi idiomar, eu peguei ele pelas costas. Ai, ai. Engraçado. Ó, o gajo já começou a fechar, hein. Ai, ai. Galera, o jogo agora é Rose Rock. Rose Rock? É. Vou roubar o que, cara? O Jomar já vem quando dá uma louca nele, né velho? Tô bem, joga a MC de MC. Opa. Tão pra esquentar, tão pra esquentar. É, né? Ah, Jomar, pô, velho. Ajuda aí, né? Tá, tá. Opa, 98. Opa, 98. 98. Só pra... Ligou, cagou, acho que veio, Thiago. Ligou o carro, Thiago. Ligou o carro, Thiago. Ligou, tem que esquentar o motor de primeiro. Só né? É. 98 é GG, hein. Maluco, não achei porra nenhuma aqui ainda, velho. Também não. Peguei uma M16. Peguei essa 98 agora. Aqui não tem nem mira pra... Peguei uma AK aqui. Eu tô de AK aqui também, velho. Só pra não... Essa M16 eu peguei do morto lá nos containers. Área de bomba. Só pra melhorar, né? Só pra melhorar, né? Só pra melhorar, né? Só pra melhorar, né? Só pra melhorar, vem área de bomba ainda. Vem mira aqui também. Vem mira nenhuma. Tá, mira nenhuma aqui. Tá, mira nenhuma aqui. Tá, chafalizinho que é isso aí, velho. Conchila dois sobrando. Que energético não tem? Tá, é. Coito do seu joguinho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O seu joguinho aí, se não chega aí. Meto bala no C também. Tô com 38 aqui ainda, velho. Lembrei agora, ele tava vendo The Walking Dead hoje. Rick com aquela bosta daquele 38 dele lá. Mano, aquele é um 45 quer dizer, um coach. Eu parei de ver The Walking Dead na primeira temporada. Um cocô, nossa. Tô com um papo pra trás. Nossa senhora, caralho. Deu uma bugada no áudio aqui. Filistra, velho. Tá na minha orelha aqui agora, porra da bomba. Olha isso. Olha ali, cara ali. Vai não, Jorma. A gente tem que ir embora, velho. Gás chegou. Não vai. Oh, vambora. Vambora, vambora. Porra, que loot magro da porra, hein. Caralho. Demais, demais, velho. Valeu a pena só pelo áudio. A gente para nos containers ali. Nos containers da safe. Valeu a pena só pelo enquadro. Foi. Vambora. Ih, caralho. Vambora, vambora, porra. O gás já tá aqui, já. Pega esse daço é branco. Por que deixa esse amarelo aí pra gente amar voltar depois que ele cagar? Amarelo não, azul. Ele já caga na mesa aí. Tá em gasolina, cê aí? Tá, tá cheio. Silenciado, White aí. Filhado da puta, mano. Bora, Nelson. Bora, rapaz. Caralho, tem que ir embora daqui. Meu Deus do céu. O que não vai cair? O que não vai cair? Ó, deu tempo de pegar nada ali, velho. É. Vai pagar, acho que não. A gente vai parar aqui pra gente dar uma luteadinha aqui, velho. Caralho. O galpão já luteu aí, né? É uma funerária da porra aqui, só tem caixão. Passar as fomeadoras aí, vocês guardam. Pior que é só caixão pobre, velho. Porra nenhuma. Que sangrar nada. Mada piada. Como é que tá o carro de gasolina? Vou abastecer lá logo. Tá bem. Nossa, silenciador de sniper. Até agora eu tô rindo do enquadro do vagabundo. Parte 2. É parte 2? Tô falando pra tu botar assim, pô. 4x, 4x. É o seguinte. Eu tô com 2 já, eu quero munição, eu quero mira. Não, não erra não. Colete 3, que isso. Colete 2 ali dentro que eu deixei. Outro safadois aqui. Beleza, vou pegar. O White como de praxe sempre tem um colete 3, né velho? Eu tô de colete 3, mochila 3 e silenciador de AR já. Vai tirar o vagabundo do murro, né velho? Pô, eu sou do Rio, pô. Vai, cara. O que é? O Carioca da Gemma, só tá pensando aqui. Ah velho, eu fico muito puto com o pulo desse jogo. Caralho, maluco. Aqui no container eu acho melhor pra essa porra. Tu erra o pulo, já era. Já vou. Tô com um compensador de sniper aqui, alguém quer? Alguém quer uma 8x? Eu. Sai pra mim. Não, sai fora, deixa pra mim. Tô com um 98 silenciado aqui. É uma porra de 8x, velho. Ah, só o atacar na V8. Veio uma laser aí, pelo menos me arruma aí, que eu tô só de holográfico. Opa, achei um Scarelli. Beleza. Galpão aqui já vieram, né? Vieram nada o Facet 2 aqui no chão. Eu fui ali ó. Não tem nada não. O que é que ele já fez? Quem tiver vai usar, que tá todo mundo... Meia bomba. Presta atenção, ó. Aqui não dá pra esperar o gás começar a fechar não, gente. Já tá em cima do gás. Então só ir embora. Tem 30 segundos. Vambora, vambora, vambora. Vambora já. É, acabou, acabou. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vem 14. Bora gente, bora gente. Tô indo no carro já. Eu sei. Só fico botando uma pressão assim pra... Tô indo no loot. Ficar ligado. 10 segundos, hein. Funerária tá aqui. Vamos ver. Quem tava no banco de trás, aí toma um. É, é, é... Quem tava no banco de trás, aí toma um. Vem mais pra cá, pra baixo, porque o avião passou reto aí pra Poliana. Não, eu vou. Só tava fazendo ali pra desviar da... Até porque não tem combi reto ali, não. Tô tomando o drop ali? Tô. Acabou de cair. Bora pegar? Bora, já tá aqui. Ih, caralho, não acabou de cair não, ele, olha lá. É que ele foi em cima do negócio. Não, não. Vai logo, pega aí. Nem vou, porque... Vai logo, vai logo, vai lá, eu tô olhando. Sobrou um capa-2 aí e a M-24. Bora, bora, mete o pé. Ai, eu gosto dela. Aqui tá quase safe, hein. M-24 daquela do rampa? Uhum. Vou entrar na safe e... Parar naquela casa ali, ó. Vai na frente do... Hora de bomba. Tô sem arma automática. Cara de bomba. Tô de M-14 e M-16. Já entra no pichão, já. Você tem alguém de entrar na porta da casa? Vai, cara. Ai, já é mais. Vamos fechar. Doze, não parais. A-2, espera aí. Fira aí, cidadão. Fira aí, cidadão. Fira aí. Fira aí, cagando. Ô, compensador aqui, ó. Já tenho. Tô ouvindo tiro aí. É, lá do E. Tá com qual mira aí, Thiago? Safe tá depois de... Poxa, gente. 4x. Troca na 8 aqui, vem. Caralho! Tá no chão aí. Aí, ó. Ó, se liga aqui, ó. Se liga aqui, ó. 2x, holográfica, compensador, de sniper. Se liga aqui, ó. Cadê o compensador de sniper? Coroia de M-4. Cadê o compensador de sniper? Caralho! O demais pegou, já. Tá aí, pega aí. Pegue aí. Ó, agora é um negócio bom aqui, se liga, hein. Coroia de M-4. Já tenho. Ampliado de AR. Já tenho. Agora, essa aqui, vocês vão brigar. Supressor de AR, bichão. Ó, você já peguei. É, dá pra alguém aí que não tá, porque eu já tô com a arma. Sniper silenciado. Ó, tem um 4x aqui no chão sobrando, ó. Ué, é que eu dropei pra C antes. Ah, é, me dá aí, Dilma. Eu arrastei e não pegou, pô, pra... Ó, tem um compensador aqui de AR, velho. Eu tenho também. Vou dropar aqui no chão. Não, eu sei, né. Os caras aí, não sei se eles ouviram. Dropei aí. Vamos lá, vamos lá. Alguém quer Red Bull Open Killer? Eu. Toma aqui, ó. Cadê tu? Vou dropar aqui, ó. Duas penkis. Peguei uma adrenalina ali no drop. K3, adrenalina. Vai ver. Eu acho que eu vou colocar... Que susto do caralho. A4X na... A4X na M16. Tá silenciada. Vem, vem, vem. Tem a mini 14? Eu tenho a mini 14. Ah, você colocou a mini 14. Não, mas a 4X tá silenciada, né, Phil? Ah, a mini 16. Caralho. Tem 5 meses, esse daí... Não, só deu 40, 90 só. Morraria do caralho, velho. Tô com muito sensiado, velho. Tá parecendo Belo Horizonte isso aqui, velho. Isso aí é pior. Não, aqui é pior. O azul aí é uma boa ou não? Ou é fria? O carro não é a sexta? Tá, vai lá perto. O carro não é a sexta? Aqui tá escampado, hein, porra. Do lado de pochi. Não, não parei porque tem uma negativa aqui. De repente a gente dá uma olhada. Tá meio escampado mesmo. Vamos de carro, vamos. Não, vamos tá sempre virado, Phil. A gente vai andar no escampado, cara. Não, tá aqui, né. Vai aqui, não. O idioma, como sempre, é o diferente. Já percebeu isso? Vamos ver onde ele tá. Não, eu não sei o diferente. Não, tem necessidade de carro. Não, pare por aí, pare por aí, antes. Tá bom, tá bom. A questão de carro, velho. Abastecer o carro aqui. A questão, porra, é que chega aqui um APT com a gente pra trocar. Tá foda. Aqui, é. 4 contra 3, imbecil. Aqui é bochinha aqui na cara também. É o Jeep, é o Jeep. É o Jeep aí. Ah, tá me derrubando. Deixado seu, otário. Desceu, desceu, desceu. Nossa, que snipada que eu dei, filhão. Caiu já. Morreu já, morreu já. Ele só foi. Não caiu só, velho. Só foi pra matar o idioma. Vai tá, vai tá no lugar lá, hein. Vai tá no site. Deixa o idioma atenção, se tiver o dedo de carro. Deixado ele lá sozinho. Não, idioma, tu tá errado, velho. Se tivesse com a gente, não tinha corrido. Cagou no poleiro, velho. Cagou no poleiro. Sem parar de fazer isso, cara. É verdade. Jogar em PP não é igual jogar solo. Mas é, ele não percebeu isso ainda, velho. Ah, caralho. Vai falar de novo, Edmar. Como sempre, salvando vocês. Vai não, dessa vez? Tem que andar junto, porra. Tem que andar junto. Não tem outra, velho. Perder a nossa frente. Pode parar, é que negativa pra eles. Para, para aqui, para aqui, para aqui. 60 NE. 60 NE. O cara na pedra aqui, ó. Já vi. Nessa pedra aqui do 30? É. Não, não vi, não. Cara, textura zoada. Vi. Os caras correndo ali, ó. Tô atrás de rede aqui. Beleza, velho. Ah, então cê... Cê... Os caras tão aqui, Thiago. E... Morri. Puts... Puts... Cai. Eu vi o cara que... Smoka aqui, smoka aqui, smoka aqui, smoka aqui, smoka aqui. Tô indo, peraí. Não, smoka! Smoka de onde cê tá, cara? O que cê fez? Não, cê vai morrer aí, cara. Não, porra. Calma. Nossa, cê tá morto, velho. Calma, vó lá. Vó, véi. Vai, 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 que dá, vai, que dá. Quem cê tá morto é o White ali. Cê pô, ele não morreu ainda. o 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